Paz do nada que vai falar, não, 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 não paga. Não vale tudo isso, pô. Pelo amor de Deus, me paga só cinco. Não, óbvio que não tem como se debater isso. Mas agora um grupo do Grêmio que é qualificado, não jogar bola porque parece que não quer. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Só se o Roger virou masoquista agora, de gostar de sofrer. Só se o Roger virou masoquista de gostar de sofrer. Porque eu sei que o Roger tem total capacidade, total capacidade de fazer o time jogar. E por que ele não consegue fazer o time jogar? É porque ele não quer? Gente, não é só culpa do Roger. Não é só culpa do Roger. Vocês acham que ele não ia fazer o Grêmio jogar porque não quer? Porque ele não consegue? Pô, ninguém viu o Grêmio de 2015? Ninguém viu o trabalho que ele fez no Bahia? Ninguém viu o trabalho que ele fez em outros clubes? Pelo amor de Deus, o Roger era um técnico incompetente? O Roger era um técnico que não sabe? É óbvio que o Roger sabe. É óbvio que o Roger era competente, cara. Agora ele não vai fazer o Grêmio funcionar porque não quer. Pô, departamento de futebol do Grêmio tem muita culpa na questão de gestão. Gestão de fazer o grupo funcionar. E o grupo de jogadores, vou fazer... Olha, pelo amor de Deus. O grupo de jogadores... Claro que a gente sempre salva alguns. Mas tem que ter alguma coisa com os caras, né? Tem que ter alguma coisa com os caras. Não é possível meses e meses e meses e meses os mesmos caras aí não jogar bola porque não querem? Só pode, cara. Porque tem que ter alguma coisa com os caras. Não pode ser tudo sempre treinador e nenhum treinador é o certo. Agora só o Renato é o certo. E olha que eu gosto muito do Renato. Eu amo o Renato. Mas é só o Renato que é o certo agora. Ninguém mais. O Roger que fez o trabalho antes do Renato. Muito bem feito. Roger não serve. Roger é fraco. É só o Renato, então. É só o Renato que serve. Porque mais ninguém serve. Os caras vão vir com lisca também? Ah, pelo amor de Deus. Cara, meio-dia 22 tem um superchat aqui do Gui na atividade, nosso membro. Valeu, irmão. Obrigado, cara. Tô fechado agora só no acesso. Mesmo sem título. Só quero subir. Volta, Renato. E me digam. E me digam. O que terá nas rádios em junho no horário do meio-dia? Abraço. Cara, só pegando aqui já o comentário do Gui. A partir do dia 1º, na quarta-feira, o Papo Pachola volta pra The Noite. Por quê? Porque agora a Rádio Pachola está no FM. Na 90.3, a Rádio Felicidade, uma parceria com a Rádio Felicidade. Então o Papo Pachola volta pra The Noite. Por quê? Porque toda quarta-feira, das 19h às 20h, o Papo Pachola estará na web e também na FM. Das 20h às 21h, fica só na web, tá bom? Continua às 2h, das 19h às 21h. Porém, das 19h às 20h, é só web e FM. Depois a gente fica na web. E aí, dia 2, contra o Vasco, é a nossa jornada de estreia no FM, na 90.3. Mas o nosso trampo aqui na internet continua o mesmo, tá? No horário do meio-dia não vai ter programa. Em princípio, não vai ter programa por enquanto. Quem sabe no futuro próximo a gente bota alguma coisa nesse horário. Mas o Papo volta pra The Noite. E acredito também que é melhor até pra todo mundo, por conta do horário. A maioria da galera já tá em casa, pode estar ali no seu sofazinho assistindo a gente numa boa. E não vai ser nessa correria ali do meio-dia, que tudo vai estar no almoço. Depois tem que ir no banco, tem que fazer uma correria e não consegue nos assistir. Então, a partir do dia 1º, das 19h às 21h, tá bom? Dado o recado, eu vou muito nesse teu comentário. Tu queria falar, Loira, porque eu vi que tu abriu o boco quando eu falei do comentário do Gui. Tu queria falar? Sim, mas... Então vai tudo, depois eu falo. É uma situação sobre o que o César Valer falou, né? Porque... Ah, chamou pelo nome completo, vou tomar uma esporra. Não, jamais, jamais. Eu concordo muito com partes do que tu falou. Mas eu acho que a gente tem até uma cultura do futebol brasileiro, né? Nessa tua fala. Porque, tipo assim, tu fala, ah, você vai estourar no Roger de novo. Assim como estourou no Felipão. Assim como estourou no Thiago Nunes. Assim como estourou no Renato. O futebol brasileiro, ele anda assim. É sempre na conta do técnico. Se o time não joga, é por causa do técnico. Mas, normalmente, a gente não faz a análise do que tem por trás. Eu não vou isentar o Roger Machado dos erros dele. O professor, inclusive, antes foi assistir muito bem quando ele compara a questão do Felipão com o Roger Machado. Porque hoje eu vejo no Roger Machado o desespero que o Felipão tinha em tentar fazer alguma coisa com o remendo de time que deram para eles. e tentar de todas as formas, de todos os sistemas táticos, todos os jogadores, em todas as posições. Eu vejo o mesmo desespero no Roger Machado.